Sério, no meu quarto. Tio, ele me agarrou a coça. Cala a boca, cara a boca. Acabou, acabou esse casamento. Não, Giovanni, você vai embora da minha casa agora. Eu não quero ouvir, cala a boca. Você precisa me escutar. Eu não quero escutar. Giovanni, para. Tá bom, você tá bem? Mas o que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo? Escuta, todo mundo. Tá acontecendo que eu flagrei a noiva beijando meu irmãozinho no quarto. Acabou. Esse casamento acabou.